Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias As alternativas para o trânsito na Augusto Montenegro Defensoria Pública visita espaços provisórios de condutores de embarcações em Altamira E no município registra dois meses sem nenhum caso de malária Exposição em Belém apresenta colegação zoológica O significado dos objetos que representam a devoção dos romeiros, fabricantes e artesãos E no quadro de direitos vamos saber sobre a interferência do uso das redes sociais Nas relações de trabalho Hoje é quarta-feira, 23 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito As obras do BRT têm alterado o trânsito em uma das principais vias de Belém Augusto Montenegro E nesta semana o tráfego no local passou por mais uma mudança No decorrer da via Placas já alertam para as obras A rodovia Augusto Montenegro é uma das vias com fluxo mais intenso de Belém Desde o início das obras do BRT o trânsito na rodovia ficou comprometido E com a interdição do tráfego nos primeiros 500 metros da via Sobraram reclamações Para a gente, principalmente para a gente que trabalha aqui próximo Eu estou tendo uma dificuldade muito grande Para quem saia de casa 7 horas e não gastava nem 20 minutos Hoje a gente tem que sair 6h30, 6h40 no máximo Para poder vir por trás e para deixar as crianças na escola Em apenas 4 dias de bloqueio Há muitas dúvidas de pedestres, motoristas e moradores É uma área complicada porque você não tem vias que você possa escoar facilmente o trânsito Você mudou com o hábito das pessoas de décadas De estar acostumada a passar naquela faixa do Augusto Montenegro Ser uma área de feira, uma área comercial E você está impedindo esse trânsito, esse fluxo de pessoas Por um período de 30 dias, o que é longo Mas necessário por conta da obra A CEMOB diz que orientou previamente a população Quanto aos desvios e os pontos de ônibus A estimativa inicial é que a obra dure cerca de 30 dias Somente depois deste período, este trecho da rodovia será desbloqueado Para a população, só resta aguardar Eu espero que melhore, seja um transtorno Mas que daqui a alguns dias esse negócio melhore E fique uma coisa bem legal mesmo Os agentes de trânsito devem permanecer no local até o fim das obras Porque a principal dúvida das pessoas ainda é quanto aos desvios de tráfego Nós estamos com dois desvios O primeiro é para os veículos pesados e ônibus Que fazem a linha Almirante Barroso Eles estão sendo desviados na Rua da Marinha Rodolfo Sherman, Avenida Tavares Bastos Almirante Barroso a destino Esse seria o primeiro desvio O segundo desvio é pela WE2 Que seriam os ônibus que fazem a linha Pedro Álvares Cabral Eles pegam a WE2, a passagem Samaritana, Avenida Dalva, Cabral a destino E você pode sugerir assuntos para as nossas entrevistas e reportagens Basta enviar para o nosso WhatsApp 988023444 E você pode ajudar a produzir o Nazaré Notícias E agora vamos falar de economia As vendas de veículos no estado do Pará Caíram em mais de 12% no primeiro semestre deste ano De acordo com o relatório, em agosto o setor registrou queda de 27,44% nas vendas de veículos novos Que inclui automóveis, motocicletas e caminhões Só no Pará foram comercializados 10.442 unidades no mês passado No acumulado de 2015 foram emplacados 92.233 veículos Com uma retratação de 8,96% no mesmo período de 2014 Quando as vendas passaram de 100 mil Outro segmento que também apresentou queda significativa foi o de caminhões e ônibus Que teve apenas 228 veículos vendidos As motos lideraram as vendas E foram as mais procuradas pelos paraenses Registrando em agosto uma saída de 6.480 unidades Contra 2.752 automóveis vendidos E agora vamos falar de meio ambiente O nível do Rio Negro em Manaus baixou mais de 2 metros este mês Segundo dados da régua de Porto de Manaus Esse é o menor volume desde que a vazante do rio teve início em meados de julho Ontem a cota registrada foi de 25 metros e 1 centímetro O pico máximo contabilizado no período de cheia Ocorreu no dia 29 de junho Quando o Rio Negro marcou mais de 29 metros Cerca de 12 centímetros inferior a 2012 Em Belém existem cerca de 20 mil animais Em situação de abandono e neste ano já foram registrados 31 casos de violência contra os animais Segundo a prefeitura existem cerca de 20 mil animais Em situação de abandono em Belém Além de serem abandonados os animais que vivem nas ruas Também são vítimas de violência Só em 2015 foram 31 registros de maus tratos Segundo a Secretaria Municipal de Saúde No mesmo período do ano passado foram registradas 22 ocorrências Pela Delegacia do Meio Ambiente Este ano já foram 31 registros Na região metropolitana de Belém Maus tratos aos animais é o segundo crime mais comum registrado na Delegacia Especializada A violência contra animais pode gerar pena de até um ano de prisão A denúncia contra maus tratos pode ser anônima Basta ligar para o número 181 A Delegacia de Meio Ambiente fica localizada em Belém Na rodovia Augusto Montenegro Próximo ao elevado do entroncamento As redes sociais passaram a fazer parte do cotidiano da maioria das pessoas Em todos os lugares se vêem internautas conectados em seus celulares ou tablets Mas qual seria o limite da interferência desse uso para as relações de trabalho? Esse é o tema de hoje do nosso quadro de direitos com o advogado Paulo Barradas É isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre as redes sociais Que são uma extensão das relações interpessoais, do dia a dia, do cotidiano E acabam influenciando também nos direitos das pessoas que utilizam essas plataformas Até onde vão os limites da exposição, não é, doutor Paulo? Nas redes sociais e que podem influenciar ou não nas relações de trabalho, por exemplo Eu pergunto para o senhor Até que ponto uma empresa que está contratando profissionais Ela pode recorrer às redes sociais, por exemplo Para checar o perfil daquele profissional que ela almeja para a sua empresa? Tem feito isso e tem feito constantemente Entenda, o perfil nas redes sociais A nossa expressão na rede social é uma expressão pública Quando a gente sai de casa, a gente não muda o padrão da roupa que a gente usa Porque a gente vai passar para um local público Vai sair de uma seara privada para uma seara pública A rede social do mesmo jeito A rede social é uma expressão pública de nossa personalidade Então, nada mais natural do que a empresa que pretende conhecer aquela pessoa que se apresenta para uma vaga de emprego Nada mais natural do que a empresa vá pesquisar como é a imagem pública dessa pessoa Como ela se comporta Daí é muito importante a gente ter cuidado Do que é que a gente posta na rede social As pessoas, às vezes, quando estão irritadas com alguma coisa Postam impropérios, postam coisas agressivas Postam até palavrões, alguns postam Ora, depois você vai se acalmar Você vai ficar tranquilo Mas aquela postagem vai permanecer lá Algumas pessoas nas redes sociais Postam coisas que não deviam Postam agressões gratuitas Postam coisas desarrasoadas Às vezes, motivo de um momento Isto tudo vai ficar lá registrado E no futuro pode ser pesquisado Então, a gente tem que ter muito critério Muita parcimônia para interagir nas redes sociais Entenda que quando O que a gente posta na rede social Um número incontrolável de pessoas Vai ver aquilo Vai ter acesso àquilo E assim a gente vai formando a nossa imagem Para as pessoas públicas Aí alguém há de dizer Não, mas Quem me conhece sabe que eu não sou assim Sim Mas nem todo mundo que interage com você Ele conhece Muitas pessoas podem buscar subsídios Nas redes sociais Então, tem sido comum Por exemplo, os departamentos de pessoal Os RH Procurarem nas redes sociais Quem são os meus amigos Para saber se eu sou ou não sou Uma pessoa que tenha um perfil Ideal para aquela vaga Eu sou uma pessoa Que falo sobre o que Nas redes sociais Quais as ideias que eu exponho Eu sou uma pessoa Que sou, por exemplo Inclinado a praticar bullying Eu sou uma pessoa Inclinado Às atividades individuais Ou eu sou uma pessoa Inclinado às atividades coletivas Sou uma pessoa voluntariosa Isso tudo O RH Ele pode capturar A partir das redes sociais E sem nenhuma invasão de privacidade Porque a partir do momento Que eu exponho isso Para uma rede pública Evidentemente Eu não estou pretendendo privacidade E não posso proibir ninguém De fazer essa pesquisa Quer dizer então Que uma empresa pode justificar A não contratação Por exemplo De uma pessoa Que está se candidatando A uma vaga Por conta de uma postagem Em um perfil Em uma rede social Exato Na verdade Ninguém é obrigado A contratar ninguém A empresa Ela tem um perfil Que é próprio dela E que pode mudar E ela só vai buscar Um candidato Que se adeque Aquele perfil Lógico Que dentro Da disponibilidade Que ela tem Então ela não precisa Em princípio Nem justificar Uma reprovação Numa análise De candidato Mas Se isso for Muito importante Para o candidato Até para se corrigir Às vezes A empresa Ela pode sim Utilizar A imagem Eu vou dar um exemplo Vamos dizer Que aquele candidato Ele é uma pessoa Ou aquela candidata É uma pessoa Que nas redes sociais Se mostra Uma pessoa Muito tímida Uma pessoa Muito quieta Uma pessoa Que não tem Opinião formada Sobre nada E eu preciso De uma pessoa Com iniciativa Para aquela vaga Obviamente A pessoa Não vai ter O perfil Que a minha empresa Exige para aquela vaga Isso não é discriminação Isso é uma questão Do perfil indicado Para cada vaga Ou para cada empresa A cultura da empresa E não há Nenhuma contraindicação Ou nenhuma ilegalidade Nesse tipo de procedimento No caso de alguém Que já trabalha Na empresa Essa pessoa Pode ter o seu perfil Observado Por exemplo Pelo departamento de RH Para checar A conduta Dessa pessoa E isso pode ser justificativa Para uma possível demissão Por exemplo Aqueles que já trabalham Na empresa A empresa não é obrigada A mantê-los trabalhando O vínculo pode se desfazer Inclusive sem justa causa A empresa não precisa Ter um motivo Para dispensar o empregado Ela simplesmente Não tem mais interesse De permanecer com ele Vamos supor Que a minha empresa Tenha um empregado Que se mostre Absolutamente eficiente Que se mostre Absolutamente Competente Mas que nas redes sociais Apresente um perfil Diferente Apresente um perfil Voltado Por exemplo A desonestidade Faça apologia ao crime Diga que Nas redes sociais Lá expressando A sua opinião Coisas que vão Contrário ao pensamento Da empresa A empresa não é obrigada A permanecer com esse empregado Só porque ele já está Contratado Até porque Os empregados Onde eles estiverem Eles vão representar a empresa Então é importante para a empresa Que o empregado Tenha uma vida saudável Tenha uma família bem constituída E seja uma pessoa honesta Porque ele vai ter a cara da empresa E onde ele for Ele leva a marca da empresa Então Isto pode acontecer sim E pode vir A justificar Um rompimento No contrato de trabalho Como pode o inverso O empregado pode achar Não, esta empresa Está indo por um caminho Que eu acho Que não é o caminho Correto Esta empresa está envolvida Com corrupção Com compra de políticos O que tem sido infelizmente Muito comum no Brasil Com as operações aí Deslanchadas pela própria Polícia Federal Justiça Federal Ministério Público Federal E etc E o empregado Pode dizer Não quero trabalhar Nessa empresa Eu não quero a minha imagem Associada a esse tipo De ilegalidade A este tipo De desonestidade E ele pode Fazer uma rescisão indireta Que é a justa causa Ela é semelhante A uma justa causa Só que o inverso É o empregado Que diz que não tem mais interesse Trabalhar na empresa Agora doutor Paulo E pessoas que sofrem Com bullying Pela internet Como é que as pessoas Devem recorrer Recorrer a esse tipo De atitude A gente viu recentemente Recentemente No final do ano passado Uma moça Por exemplo Do município de Altamira Aqui mesmo No estado do Pará Que sofreu Discriminação racial Pela internet Com postagens Na sua página Na rede social Então como é que a pessoa Pode se defender Disso É crime no Brasil O bullying Em regra Ele é uma atividade criminosa Não ele em si Mas dependendo Do seu conteúdo E aí no caso Por exemplo O crime foi De discriminação racial Este crime Inclusive É imprescritível No Brasil E inafiançável É um crime Considerado De altíssima gravidade Ora Buscam Os meliantes Meios Que facilite A sua ocultação Que facilite O seu anonimato E daí que vem A necessidade Ou a facilidade De praticar o bullying Via internet Evidentemente Que o estado Ele tem que responder a isso E hoje As polícias Civis Principalmente Já estão muito equipadas Para fazer investigações Dessa natureza Investigações De crimes Praticados Pela internet Assim como Esses meliantes Se acham Muito espertos E muito competentes O estado O estado Também tem Servidores Da mais alta Qualidade E que conseguem Em regra Rastrear Essas Comunicações Identificando Os seus responsáveis Então quem sofre Bullying Quem sofre Qualquer tipo De crime Assédio Pela internet Quem tem Seu dinheiro roubado Por senhas De contas bancárias Deve buscar A polícia civil Porque a polícia civil Principalmente Especificamente A do Pará Tem chegado a resultados Muito bons Um pessoal Muito competente Aliás A equipe de apoio Da nossa polícia civil Equipe de apoio Do centro de perícias Científicas É de alta respeitabilidade Em caráter nacional Então a gente deve Confiar E deve buscar Sim a apuração Porque certamente Ela trará o acusado Para que responda O processo É preciso ter cuidado Até mesmo Com algumas brincadeiras Que são de ordens Mais íntimas Inclusive Entre pessoas que São próximas Na internet Que podem ser utilizadas Por outras pessoas Sem dúvida A gente tem que ter noção Que a internet Não é um espaço De intimidade Nem de privacidade É um espaço público A internet é o meio da rua Então A regra é Só faça na internet Aquilo que você faria No meio da rua Só fale na internet O que você se permitiria Falar no meio da rua Só pratique ações Na internet Que você se permitiria Agir no meio da rua O que for de intimidade De privacidade O que for mais próximo Às vezes até uma brincadeira Carinhosa Às vezes um apelido carinhoso Deve ser mantido Dentro do ambiente De privacidade E dentro do ambiente De mais intimidade Jamais exposto ao público Porque pode dar margem A confusões Interpretações Dúbias E muitas situações Desagradáveis Tá certo Muito obrigada Doutor Paulo Pela sua participação Aqui conosco Como sempre A você de casa O telefone é o 4006-9211 Se você quiser sugerir Temas aqui Para as nossas entrevistas E vamos homenagear Belém Em seus 400 anos E você pode participar Dessa homenagem Envie para nós O seu olhar Sobre a cidade O que de bom Temos aqui em Belém Você vai ajudar A compor Essas homenagens Aos 400 anos Da cidade Nosso whatsapp É o 988023444 E toda segunda E sexta-feira Mostraremos as fotos Enviadas por você O whatsapp O número é 988023444 A Defensoria Pública Da União Visitou os locais De trabalho provisório Dos carroceiros E condutores De embarcações Em Altamira A visita Da Defensoria Pública Da União Foi para verificar Em loco As condições Dos locais provisórios Construídos Pela Norte Energia Aos carroceiros E barqueiros No primeiro momento Nós estamos acompanhando E já negociamos Com a Nesa A relocação Dos carroceiros Para um ponto Momentâneo E ontem Nós já discutimos Uma melhoria Da infraestrutura Já foi determinado Autorizado pela Nesa Que eles vão Atender os pedidos Inclusive É coisa simples De banheiro Químico E coisas desse jeito Um local de espera Um banco Para o pessoal sentar Iluminação E hoje Nós estamos acompanhando Os barqueiros Porque eles também Foram relocados Para outros pontos E o que a gente vê São estruturas Que ainda Que não foram entregues E a falta De outras estruturas Aqui eles fizeram Um barracão Mas está trancado Está sem iluminação Não passaram a chave Para os barqueiros Os barqueiros Não podem guardar Seus materiais Seus equipamentos aí E não tem Como a gente vê aqui Um local Um banco Com sombra Para que os passageiros Possam esperar As embarcações Para fazer A travessia do rio No porto da Prainha Esta construção provisória Abriga as duas classes Seu Antônio Trabalha como carroceiro Desde 1980 E conta Que as mudanças drásticas Na cidade Afetaram diretamente A categoria Que tem sofrido O impacto social Não tem nem como Fazer que nem outro Sustentar a família E nem pagar O débito da pessoa E fazer que nem outro Isso que é difícil Porque sem serviço Como é que você faz Alguma coisa Os locais Das construções Provisórias Tem ficado tumultuado De acordo com o Seu Antônio Que representa os barqueiros A situação tem ficado Cada dia mais difícil Para a categoria Hoje nós estamos Só em 74 Associados Porque os outros Saíram Porque não teve Como sustentar a sua família Porque a Norte Energia Viu o que ela fez Aí Retirou todo mundo A derradeira opção Nossa é as praias Também vai ser acabada Agora E aí nós estamos Sem opção de nada Além dos problemas Enfrentados pelos carroceiros E barqueiros A Defensoria Pública Da União Recebeu mais uma demanda A dos pescadores Pescadores nos procuraram Porque se sentem Prejudicados É que foram Alguns barqueiros Foram Relocados Justamente onde Já era o porto deles Então é mais uma Problemática Que a gente tem que Buscar uma solução Os pontos de atracação Construídos pela Norte Energia Estão localizados No porto da Prainha Porto 6 Trapiste Do Cais Novo Na rua Marechal Rondon Ao lado do Ibama E na avenida João Pessoa Atrás do IMET Mas com a construção Dos novos piers A nossa preocupação E deles É se eles vão ter acesso A esses piers Para poder atracar Seus barcos Porque já se ouve falar Que os poderes públicos Querem criar uma empresa Para explorar esses piers Mas são atividades Tradicionais São atividades Que sempre existiram Desde que a Altamira É a Altamira Há cerca de quatro meses Docentes e técnicos Da Universidade Federal Do Amapá Entraram em greve Por tempo indeterminado Atendendo as mobilizações Nacionais Das categorias Que cobram melhorias Para a educação E carreira trabalhista Dos funcionários federais Os técnicos Decidem hoje Se vão continuar a greve Os professores Farão mobilizações Nacionais Para tentar outra reunião Com o Ministério do Planejamento A mobilização nacional Dos professores Cobra reajuste salarial Reestruturação Da carreira docente E a redução Nos cortes De investimentos No ensino superior Os técnicos Cobram aumento De 27% No salário base Redução da jornada De trabalho De 40 para 30 horas Semanais Além de outros benefícios A greve dos servidores Aliás Da greve dos servidores Do Amapá Para os trabalhadores Dos Correios Em Belém Eles continuam E estão em greve Há mais de uma semana E decidiram continuar A paralisação Os servidores Não aceitam a proposta Do governo federal E querem aumento De 43,7% Mais 200 reais Linear na remuneração 35 reais No ticket alimentação Contratação imediata De mais 30 mil Trabalhadores Além de outros pontos Para garantia De melhores condições De trabalho A categoria Pediu ao Tribunal Superior do Trabalho Uma quantidade mínima De funcionários Para as unidades Operacionais Da empresa Durante a greve Mas o TST Não acatou o pedido A categoria Aguarda audiência De conciliação Já marcada Para as 15 horas Desta sexta-feira No Tribunal Superior Do Trabalho Em Brasília E você acompanha Ainda nesta edição O município de Altamira Regista dois meses Sem nenhum caso De malária Exposição em Belém Apresenta a coleção De zoologia O significado Dos objetos Que representam A devoção Dos romeiros E dos fabricantes E artesãos Voltamos com Nazaré Notícias Agora falando Sobre saúde Em Altamira Com a implantação De ações De controle Da malária Em todo o Brasil O setor De endemias Da Secretaria Municipal Começou em 2011 A fazer prevenção Contra o alto Índice de infecção Este ano Os resultados Apareceram Nos meses De julho E agosto Nenhum caso Foi registrado Na cidade O ano De 2015 Para o setor De endemias Da Secretaria De saúde É fase De pré-eliminação Da malária E o setor Comemora agora O registro Zero De nenhum caso Nos meses De julho E agosto Em Altamira E também Nos municípios De senador José Porfírio E Brasil Novo Aqui no hospital Municipal O setor Atende mais de Cinco pessoas Por dia Para fazer o exame Primeiro O sangue Passa pela secagem E depois a coloração O resultado Sai depois De duas horas Então nós saímos De um quadro Epidemiológico Gritante Com muita malária E alta transmissão Em Altamira mesmo Em Senador José Porfírio Em Pacajá E hoje A nossa região Ela está na fase De pré-eliminação Da malária Na cidade de Altamira A malária Costumava aparecer Com maior incidência Nos bairros Mais distantes Nesses locais É constante A presença Das equipes De controle De casa Em casa E o que fazer Quando uma pessoa Apresenta os sintomas Da malária Toda pessoa Que apresenta febre Às vezes fica pensando Que é dengue Não, é dengue É dengue Toda pessoa Que tem febre Aqui na nossa região Até que se prove O contrário Pode ser malária Às vezes nem só febre Mal-estar Dor de cabeça Se teve em praia Fazenda Sítio Esses locais Campestres De acampamento Que as pessoas vão agora Principalmente agora Nesse período De férias De inverno De verão Aqui é verão Nesse período de praia Que a pessoa vai Para balneários Enfim Apresentou qualquer sintoma Faça exame de malária Teve em locais De risco Como garimpo Fez viagem Para alguma aldeia indígena Às vezes é estudante Biologia Estudante Sei lá Fez algum trabalho De campo Ou mesmo Mora aqui na cidade Apresentou mal-estar E febre Faça exame de malária É muito importante De acordo Com a direção De controle Do setor De endemias Os trabalhos De prevenção Devem continuar Para garantir Os resultados De agora Antes a gente Trabalhava Para combater incêndio E para combater surto Agora não É um trabalho Muito mais Minucioso Para a gente Na hora que aparecer Um caso Ir lá E tentar Quebrar a transmissão Para que não ocorra mais Malária Na nossa região E vamos falar Sobre a dengue No Acre A ameaça De uma nova epidemia De dengue Tem preocupado Os órgãos De saúde Em Cruzeiro do Sul Interior do Acre Após o último Levantamento rápido De índice De infestação Que apontou Altos índices Na cidade A prefeitura Do município Anunciou medidas De combate Ao mosquito E entre as ações Está uma medida Provisória Para prevenir E eliminar Focos de transmissão Da doença A partir de agora Quem for Conveniente Com a proliferação Do mosquito Será notificado E pode ser multado Minha dica de hoje É sobre câncer de pulmão Uma patologia Frequente No mundo No Brasil também O que a gente Precisa saber Sobre câncer de pulmão Quando se suspeitar De câncer de pulmão A gente sabe Que epidemiologicamente Falando É mais comum Acontecer em homens Tabagistas Ou ex-tabagistas Mas Lembrar que Qualquer pessoa Acima dos 40 anos Pode vir apresentar Mas normalmente Está associada Ao tabagismo Então qualquer pessoa Que fuma Ou é ex-tabagista A recomendação Que a gente dá É que essa pessoa Procure o médico Pelo menos uma vez Por ano Para fazer uma Radiografia de tórax Na tentativa De se identificar O câncer Numa fase inicial Porque o câncer De pulmão Ele só dá sintomas Na fase Muito mais avançada E aí fica difícil A gente conseguir Fazer um tratamento Que seja curativo Que resolva realmente O problema Se o paciente Que fuma Ou é estabagista Apresenta Qualquer Tosse Com catarro Ele tem que ser Investigado Qual é a causa Disso Principalmente Se ele Tussir E escarrar Com sangue Aí realmente Ele tem que ser Investigado Para isso Os paraenses Em débito Com o Estado Podem aproveitar Para garantir Descontos De até 90% Em juros E multas Durante a conciliação Fiscal Estadual Carolina Guimarães Tem mais informações A semana da conciliação Já começou E quem quiser Quitar as suas dívidas Tem até o dia 30 de setembro Para fazer isso Quem vai explicar Direitinho Como funciona Esse processo É a Edna Farage Que está aqui ao meu lado Ela é diretora De arrecadação Da Secretaria da Fazenda Edna, muito obrigada Por conversar conosco Primeiro, qual é o objetivo Dessa semana? O objetivo É proporcionar Aquele contribuinte Que possui débitos De ICMS Que ele regularize A sua situação Junto ao Fisco Estadual A semana de conciliação Ela faz parte Do programa de regularização Das empresas Do governo do Estado Então aquele contribuinte Que possui Processos judiciais De débitos inscritos E dívida ativa Ele participa Na semana de conciliação No Fórum Civil de Belém E também E também Na comarca dos municípios De Altamira Ananindeu A Castanhal Marabá Paraopebas Paragominas E Santarém Agora quando a gente fala Em contribuinte A gente fala Tanto de pessoa jurídica Quanto de pessoa física Isso Tanto pessoa jurídica Como pessoa física Se possuir débito Com o Estado Ele pode aproveitar Este momento Que nós temos Com a redução De multas e juros No caso Se ele optar Por uma parcela única Ele tem uma redução De até 90% Nas multas E 90% nos juros Ou ele também Pode parcelar Só que no caso Do parcelamento Ele vai até um limite De 30 parcelas Com uma redução De 50% Com relação a qualquer dívida Independente do tempo Que essa dívida Esteja rodando É a dívida De ICMS E também Que elas têm ocorrido Até 31 de dezembro De 2014 Quem quiser participar Da semana Como faz? No caso Que ele tenha O processo judicial Ele pode procurar O Cível de Belém O Fórum Cível de Belém Ou as comarcas Dos municípios citados E se ele não possuir Processo judicial Mas ele tenha Débito de ICMS Ele acessa direto O site da Secretaria Da Fazenda www.cefa.pa.gov.br E aí Nesse momento Ele informa O número Dos dados Do contribuinte E vão ser listados Todos os débitos dele E a partir desta informação Ele pode selecionar O débito Que ele quer regularizar Porém É importante No caso Se o contribuinte Optar por parcelamento Ele faça a impressão Do termo de adesão E leve até Uma agência bancária Onde ele possua Conta E que esta Instituição financeira Esteja credenciada Com a Secretaria Da Fazenda E no momento Vai ser confirmada A conta dele E ele retorna Para a CEFA Com este formulário Com a conta verbada Isso é muito importante As instituições credenciadas Nós temos O Bampará Banco do Brasil Bradesco Caixa Econômica A base Ok Agora no caso O prazo é até O dia 30 de setembro Quem não quitaram As suas dívidas Quem não fizeram Essa negociação Até essa data O que acontece Ele continua Ele perde uma oportunidade De quitar o seu débito Junto ao fisco Com redução de multas E juros Se ele não quitar Até o dia 30 Ele vai ter opção De parcelamento Mas sem o desconto Da multa e do juros Muito obrigada Por suas informações Então essa é uma oportunidade Única Quem quiser arquitar suas dívidas Tem até o dia 30 de setembro Para mais informações É só acessar o site da Secretaria Que é www.cefa.pa.gov.br Caroline Guimarães Para o Nazaré Notícias A partir do dia 1º de outubro A Caixa Econômica Federal Aumentará os juros Para o financiamento Da casa própria Quem fechar contrato Com o banco A partir do próximo dia 1º Vai ter um peso extra No bolso O novo reajuste Foi justificado Como uma reação Ao alto patamar Da taxa de juros Oficial do Brasil Os novos percentuais Variam conforme O grau de relacionamento Do cliente Com a Caixa Para a correntista Do banco E também servidores públicos Que financiam imóveis Pelo sistema financeiro Habitacional A taxa vai passar De 8,8% Para 9,3% Ao ano Para quem não é correntista Da Caixa Econômica Federal Os juros subirão De 9,45% Para 9,9% Ao ano O sistema financeiro Habitacional Financia imóveis De até 650 mil Ou 750 mil Dependendo da cidade Com recursos Da caderneta De poupança Os financiamentos Do sistema financeiro Imobiliário Destinado para imóveis Acima de 750 mil Também ficarão Mais caros A taxa Para a correntista Da Caixa E para servidores públicos Passará De 10,20% Para 10,5% Ao ano Para os não correntistas Do banco A taxa aumentará De 11% Para 11,5% Ao ano E você acompanha agora A previsão do tempo Para amanhã Na Amazônia A quinta-feira Será parcialmente nublada Na cidade de Barra do Corda No estado do Maranhão O sol aparece entre nuvens E a temperatura mínima Fica em 24 graus E a máxima Em 37 Em Óbidos Município Paraense O sol deve Predominar Durante boa parte Do dia Que registra A temperatura mínima De 26 graus E a máxima De 36 Em Tangará da Serra No Mato Grosso O dia será de pouco sol E muitas nuvens A temperatura mínima Fica em 28 graus E a máxima Em 39 E agora nós vamos falar De concurso público A Prefeitura de Monte Alegre Na região do Baixo Amazonas Encerra na quinta-feira A inscrição Para o concurso público Da instituição Tamela Almeida Tem mais informações O certame oferta 457 vagas Distribuídas entre os níveis De alfabetizado Fundamental Médio E superior Entre as vagas Disponíveis Estão agente de portaria Técnico de enfermagem E médico As inscrições Acontecem até esta Quinta-feira Através do site www.portalfadesp.org.br Barra concursos As provas serão aplicadas No dia 18 de outubro Tamela Almeida Para o Nazaré Notícias A Universidade do Estado do Pará Abre a segunda mostra Da coleção zoológica Didático-científica A exposição Faz referência Ao Dia dos Animais Comemorado No dia 4 de outubro E três escolas públicas De Belém Foram convidadas Uma atividade Diferente Para as crianças Que estudam Próximo à Universidade Do Estado do Pará Hoje A aula Foi sobre Meio ambiente O objetivo Dessa mostra Primeiramente É mostrar Parte da biodiversidade Amazônica Principalmente Para as escolas De entorno Da UEPA Essa fauna toda Ela faz parte Do acervo Da coleção Zoológica Didático-científico Da UEPA E a gente Quer mostrar Um pouco Desse acervo Para os alunos Das escolas Aqui de entorno Da universidade São diferentes As espécies Que ficam À disposição Das crianças E toda essa diversidade Levanta Muitas dúvidas Com a curiosidade Isso faz com que Desperte cada vez mais O interesse E quem sabe No futuro Nós vamos ter Outros cientistas Outros zoologos Despertando nesses alunos Agora Para futuramente Eles seguirem Isso profissionalmente Quem sabe Ou pelo menos Informarem mais Sobre esses grupos Que é extremamente Importante Porque é a diversidade Amazônica Que é pouco conhecida Precisa de mais gente Para estudar E a gente busca Fazer um pouquinho Disso aqui agora Quem pôde participar Do momento Aproveitou a aula Aprendi várias coisas Que eu sabia Que teve ali A exposição de inseto Que achei interessante Lá do besouro O besouro rinoceronte Que ele carrega Trinta vezes O próprio peso dele O que eu achei curioso Foi a borboleta É difícil responder A algumas questões Pois são muitas As espécies da Amazônia Sem informações biológicas Muito número de espécies Por mais que As que já estão catalogadas Quer dizer Reconhecidas Para o mundo científico Muitas vezes Elas não tem Informações biológicas Quer dizer Que é o que Mais os alunos Aqui estão perguntando Quantos anos vive a mosca Quantos anos vive o povo Por quê? Porque as pessoas Não sabem isso Mas realmente Algumas espécies Podem ter informações biológicas Porque alguém se dedicou A estudar Para obter as informações biológicas Do ciclo de vida Daquele organismo Porque é muito pouco Muito pouca informação Existe sobre isso Entre a coleção Disponibilizada Para o contato Com o público Existem espécies Bem exóticas E algumas Até um pouco Assustadoras Mas esse é também Um trabalho Para desmistificar Alguns conceitos Nós gostaríamos também De através das informações Que a gente repassa Sobre as espécies Que aqui se encontram Mostrar que Às vezes As pessoas pensam Que sempre O inseto Ou a aranha Sempre é uma coisa ruim E a gente tenta fazer Mostrar Dar informações Que também mostram Que elas têm Grande importância No ecossistema Nos ambientes Naturais E é o papel Ecológico Dessas espécies Um dos principais Objetivos Desta ação É mostrar A biodiversidade Da Amazônia E ensinar Conceitos essenciais De educação ambiental A essas crianças De tal forma Que elas possam Compreender A função E a importância De cada espécie Na natureza E assim Possam respeitá-las Isso é uma etapa Também Que a gente considera Como uma ação De educação ambiental Pelo fato Que a gente Passando informações Para tirar Muitas vezes Até as mais impressões De achar Que toda vez Os insetos São Os insetos Ou as aranhas Que são Araquinídeos Ou os escorpiões São todos nocivos Quando a gente sabe Que mesmo tendo Algum certo Grau de novicidade Para o ser humano Para o meio ambiente Eles estão Fazendo papel Ecológico Muito importante Cerca de 200 ônibus De turismo Em protesto Interditaram Na manhã de ontem A Avenida Almirante Barroso Aqui em Belém O protesto De trabalhadores De cooperativas E empresas De ônibus De turismo Durou quase duas horas Os rodoviários São contra Uma resolução Que proíbe A circulação De veículos De turismo Com mais De 15 anos De uso Cerca de 200 veículos Bloquearam As duas faixas Da pista No sentido Belém Ananindeua O que causou Transtorno Para muita gente Dia 27 de setembro É celebrado Dia Mundial Do Turismo E em Manaus Uma programação Especial Gratuita É preparada Aliás Foi preparada Para a população Em alusão Ao Dia Mundial Do Turismo Turistas e moradores De Manaus Poderão visitar Vários pontos Da cidade Entre eles O Teatro Amazonas E a Casa Do Índio Até o dia 28 de setembro Acontece uma programação Especial Que inclui City Tour Na cidade Com escolas municipais E audiências públicas Com a população Tamela Almeida Para o Nazaré Notícias E agora vamos falar Sobre o Sírio De Nazaré Belém deve receber Mais de 84 mil Turistas No período Da Quadra Nazarena E neste período A capital paraense Deve receber Mais de 400 Voos extras De acordo com dados Da Empresa Brasileira De Infraestrutura Aeroportuária A Infraero Nos últimos anos A Quadra Nazarena Reuniu mais de 2 milhões De pessoas Boa parte delas Vindas de outros Estados E países E faltando um pouco Mais de 20 dias Para a festividade De Nossa Senhora De Nazaré Muitos voos Regulares Já estão sem vagas Segundo a Superintendência Do Aeroporto Internacional De Belém Os voos internacionais Vindos de Miami Portugal Cayena E Suriname Que devem chegar em Belém Nas vésperas do Sírio Já estão com suas ocupações Acima da média O número de turistas Previstos para o Sírio Deste ano É de cerca de 84 mil E 400 pessoas 3% maior Do que os 82 mil Visitantes Que vieram a Belém No mesmo período Do ano passado Só uma correção Belém deve receber 40 voos extras E não 400 Como falamos Anteriormente E vamos homenagear Belém Em seus 400 anos Envie fotos Locais da cidade Que você gosta E nós mostraremos Aqui no Nazaré Notícias Toda segunda E sexta-feira WhatsApp É o 988023444 É comum Vermos durante A procissão Do Sírio A expressão Devocional De Romeiros Por meio De objetos Carregados Esses objetos Têm um profundo Significado Para quem carrega E para quem produz Durante as processões Em honra a Nossa Senhora De Nazaré É comum Com esse promesseiro Com esse promesseiro que os objetos são produzidos com carinho e devoção. Uma devoção que há um elo entre o promesseiro, que faz a promessa, nós que concretizamos, fazemos com que isso se torne materializado e eles pagarem a promessa com a santa. Embora alguns desses objetos sejam parte do corpo, por exemplo, acabam assumindo um significado maior do que aquele que vemos. O ex-voto não é só uma parte, não é só aquele objeto que é levado, carregado. O ex-voto, na verdade, é todo o objeto estético, é todo o homem carregando o seu objeto. Todo o objeto estético é composto pela totalidade, é o homem carregando o seu objeto. É interessante que há vários tipos de ex-votos. Há o ex-voto de cera, há o ex-voto que é trabalhado, feito pelo artesão, que é levado com todo o cuidado, carregado. E eles são carregados de formas diferenciadas. O ex-voto de cera, por exemplo, ele não é, muitas vezes, carregado como é carregado o ex-voto trabalhado pelo artesão. São coisas diferenciadas. São muitos os objetos levados no sírio pelas mãos dos promesseiros. E o mais bonito e interessante nessa caminhada é que os pedidos nunca são para si, são sempre para o outro. É pelo amor às outras pessoas que são realizados os pedidos e os agradecimentos à mãe de Deus. O ex-voto, ele tem essa natureza, essa natureza de ser um pedido, de carregar em si o pedido para o outro. Principalmente o ex-voto em forma de cruz, que geralmente traduz um pedido ou um agradecimento em prol do outro. Então parece que a graça mesmo, o milagre que é alcançado, é um milagre sempre para o outro. E eles são mostrados, mostrados nessa imposição de mãos, para que o outro veja que é possível também ele alcançar uma graça, assim como este que está lá alcançou. Dona Massuê compra os objetos há 50 anos como agradecimento pela saúde do filho. Foi o braço dele, que quando ele nasceu, ele nasceu sem movimento. E aí ele tinha meses de nascido. Aí o médico disse, olha, vamos fazer muita fisioterapia, né, para ver se volta, né, ele ter movimento no braço. E eu me peguei muito com Nossa Senhora de Nazaré até hoje. Tudo que eu faço, eu me pego com ela. E ela deu a cura para ele. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar pelo nosso WhatsApp, 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho